Continuamos falando em educação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um dos termômetros da qualidade do ensino nas escolas brasileiras. No último diagnóstico, realizado em 2019, Varginha obteve resultados significativos, com notas acima das metas estabelecidas para 2020. IDEB é o índice que mede a qualidade do aprendizado nacional e estabelece metas para a melhoria na educação. No mais recente resultado, a Escola Municipal Domingos Ribeiro de Resende de Varginha está entre os líderes da lista das instituições que se destacaram pelo bom desempenho. Bateu a meta para 2020. Para o quinto ano, por exemplo, a nota estipulada era 6 e a conquista foi de 7,5. Para o nono ano, também houve superação de meta e atingiu aos 6,8 pontos. É um momento de muito orgulho, de muita felicidade, saber que é o fruto de um trabalho, um trabalho realizado com muita ênfase, muita eficácia, trabalhando dentro dos propósitos, desde um propósito de projeto consolidado, consolidando aí as capacidades, as habilidades elencadas nessa avaliação. Então, para nós, realmente, é a consagração de um trabalho. É um resultado muito expressivo da nossa escola, mas a rede, como um todo, cumpriu a sua meta. Então, nós estamos aí no caminho certo, oferecendo uma educação de qualidade para todos e para cada um. São várias ações, né? São as intervenções pedagógicas, é o trabalho diferenciado dos professores. Então, assim, é um trabalho feito a longo prazo, porque o resultado da educação, geralmente, ele não é imediato, mas nós temos investido muito e esse resultado é fruto desses investimentos feitos na educação de Verginha. O bom resultado chegou com a aplicação de novas e efetivas práticas educacionais. Essa avaliação é uma avaliação que vem nos demonstrando há tempos, né, ou todas as habilidades que deverão ser consolidadas. Então, foi um trabalho focado junto aos professores, a supervisão, fazendo um trabalho contínuo, semanal, estudando, e fazendo também com que os alunos absorvessem todas essas competências, para que eles pudessem realmente chegar no final desse processo com eficiência. Na verdade, você conseguir de primeiro o resultado é um fato, né, que a gente recebe com muita alegria, mas mantê-lo é bem difícil. Então, assim, ações já estão sendo executadas. Nós temos o programa Avalia Verginha também, que vem para somar isso, que é um programa que visa, na verdade, fomentar e criar intervenções, para que cada escola trabalhe aquilo que realmente precisa, que precisa ser trabalhado, as dificuldades minimizadas, para a gente alcançar uma meta muito positiva em educação. Então, a rede, como um todo, conseguiu resultados bem positivos, né, então cumprimos a nossa meta municipal, mas tivemos resultados bem positivos em toda a rede. A gente, assim, cada escola com o seu resultado individual. Nós tivemos várias também, várias escolas com bastante resultado positivo. A boa nota do IDEB não reflete só no sistema educacional, mas também nos alunos, que levam conteúdos significativos para toda a vida. Esse é o foco do nosso trabalho, trabalhar juntamente com os professores, dentro do setor pedagógico, para que a gente possa ter êxito. O IDEB é um resultado de bastante relevância e nós esperamos sempre estar alcançando aí as nossas metas e superando os nossos objetivos. É fruto de um trabalho e o êxito, a vitória, né, de poder estar aí realmente atingindo as metas necessárias. Isso é uma vitória de todos, família, escola, pais, secretaria municipal também, que vem sempre nos auxiliando, nos dando a aporte, para que nós possamos chegar a esse resultado satisfatório. Foi feito um trabalho intenso na alfabetização, com trabalho com leitura, também tivemos formação em matemática, então tudo isso voltado para que a gente trabalhe com os nossos alunos e que eles possam melhorar a proeficiência em educação. Então, na verdade, o IDEB conta a proeficiência do estudante e também o fluxo, ou seja, diminuindo também a reprovação dos nossos estudantes. Isso também conta muito. E a evasão escolar, que também a gente tem trabalhado arduamente para que não tenha evasão em nosso município. Para pesquisar os resultados do IDEB do município e de cada escola, basta acessar o site www.portal.inep.gov.br.